Música Aqui em Salvador a eleição transcorre sem nenhuma normalidade. Os eleitores começaram a chegar logo cedo aos locais de votação. Mas não houve grandes filas e até o momento não foi registrado nenhum incidente. Além da capital, que possui cerca de 1 milhão e 800 eleitores, outra cidade onde está havendo a eleição nesse segundo turno é Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Lá votam 215 mil eleitores. Lícia Fontenelle, para a TV Brasil, eleições 2012.